Boa noite galera, aí o pessoal queria ver o meu carrinho aí ó, comprei isso aí ó, Peugeot 206 Aqui eu tô no posto ó, vou abastecer ele, aqui ó, o Sans Plum 95, quer dizer que aqui é a gasolina Ó o posto tá tudo fechado, você pode ver, não tem ninguém aqui E você tem que chegar aqui, você mesmo abastecer, vou mostrar mais ou menos pra vocês como que funciona O carrinho é esse aí ó, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica, ar-peg, freiza BS, bem completinho Ar-condicionado, pra quebrar o gaia aqui por enquanto Vou mostrar aqui pra vocês como funciona, você chega o carro, coça na bomba e vem aqui ó Tá, daí aqui tá o totem né, que você pode pegar e usar aqui ó, euro ou franco Coloca o dinheiro aqui e paga E aqui você pode digitar o cartão de crédito, coloca o cartão de crédito aqui na maquininha né Você escolhe o valor Certo? E digita a senha ali Então eu saí daqui ó, tem rapidinho aqui, porque ele sai fora do ar Pega a paradinha aqui e pau Tá agitando lá Um real, um franco e trinta e oito Possível Tem ninguém ó, pô, tá tudo fechado Você mesmo faz o serviço aqui Vou botar trinta franco ali Aí, guardou ali Bora fechar aí E pronto, agora é só ir embora O que vocês acharam? Sistema bacana né Você mesmo serve, você mesmo faz o esquema Daí você pega o ticket aqui Ali ó Uma Dodge Ram Duzentos e cinquenta bonitona né Aproveitar ela aqui ó Pra filmar aqui pra vocês verem Chicona né Olha lá a formazinha em cima dela aí ó Ali é o diesel Um e quarenta e dois E um e quarenta e três E um e trinta e oito A gasolina É Isso é em francos Certo? Levando em consideração que É Não dá pra comparar com o preço da gasolina Porque o salário aqui é bem mais alto do que o salário no Brasil Entendeu? Valeu galera, espero que vocês tenham gostado E Vamos dar uma chuletada Dar um Dar um esfrega no carrinho agora Um abraço Peguei ele agora O outro carro Não era meu Era emprestado Tá? Um abraço